Eu sou cartomante, eu estou aqui fazendo os agendamentos de amanhã e da semana e eu parei pra pensar que eu sou muito, muito grata pelos consulentes que eu carrego, no caso, né? Os consulentes que eu atendo, que eu tento ajudar através da cartomancia, porque hoje em dia, gente, sendo assim bem sincera, existem muitas pessoas que usam o nome da religião, o nome da cartomancia pra falar, olha, tem trabalho feito nos seus caminhos, que fizeram trabalho de destruição e você vai ter que pagar tantos reais pra fazer um trabalho pra desfazer isso, porque senão sua vida vai acabar e a pessoa que tá com a cabeça bagunçada e enxerga como se a vida tivesse bagunçada, mas não é nada além de acertar os seus pensamentos e acalmar o seu coração que já resolve a pessoa pensa que realmente tá sobrefeito de magia e sai lá gastando um mundo de dinheiro. E sabe o que é o engraçado? Essas pessoas, elas acreditam mais nos charlatões que cobra caro por um serviço que nem precisava e as pessoas que realmente querem ajudar e que às vezes cobram um preço mais baixo é como se fosse mentira. Eu falo isso porque desde muito tempo, desde quando eu comecei, faz 5 anos que eu tô na cartomancia, desde quando a cigana me ensinou eu fui caminhando os meus preços e até hoje eu mantenho no 80 reais, é a mesa real, que é a consulta onde a gente fala sobre tudo sobre seu profissional, financeiro, amoroso e etc. E tem muitas pessoas que deixaram de fazer a leitura comigo porque achou que 80 reais é muito barato e que meu serviço não valia de uma pouca coisa. Mas o que eu queria falar hoje aqui pra vocês é fiquem espertos com a internet, porque a internet hoje em dia é uma coisa assim que a gente tem que ter muito cuidado porque tem muitas pessoas que você vai e faz um jogo de cartomancia, fala que seu ex vai voltar ou fala que alguém te traiu sendo que nem teve traição, fala que você tá sobrefeito de demanda pra você gastar tanto com o trabalho de espiritualidade ou pra você fazer tanto de amarração e é só maneira de ganhar dinheiro, gente. A espiritualidade não é isso, tá? A cartomancia, ela tá aqui pra te ajudar, pra te auxiliar e principalmente pra ajudar você a tomar a direção certa, a escolher o caminho certo e escutar uma palavra amiga pra poder acalmar o seu coração e endireitar os seus pensamentos. Porque a forma que a gente vê, a forma que a gente enxerga muda a situação que tá acontecendo ali. É o nosso olhar que vai denominar se aquilo ali é positivo, se tem como ajeitar, se não. Então o nosso olhar, a forma que a gente vê muda tudo. Então procurem orientações sábias de pessoas que sabem orientar através da cartomancia e muito cuidado com essas pessoas que ficam por aí só atrás de ó, din, 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 din e não cumprem o que a cartomancia fala.